Você já deu o cu? Já dei. É? Mais três vezes. Eu tô querendo dar o meu cu, eu juro. Não. Você acha que vale a experiência? De verdade, de coração. Não, dói muito, né? Dói muito, não foi muito sério. Dói mesmo, papo reto? E é verdade. Agora, tem uma questão também. Eu me lembro que quando eu dei a primeira vez, eu assumi uma postura meio babaca depois, né? Eu fiquei meio pensando... Eu fiquei um pouco... Batei um pouco de culpa na minha cabeça. É mesmo? É. Depois, assim, que eu dei... Mas é por uma coisa que você tem enraizada de preconceito, que a gente tem, né? É, uma formação cultural católica, né? Mas foi uma besteira, porque eu era muito novo. À medida que você vai envelhecendo, você vai se... Vai se... Sabendo conviver com essas coisas, e a culpa já passa... Perde a força. Mas já... Já... Pô, eu tento falar com a galera abertamente. Agora, é engraçado. Agora, que fique bem claro pra você... O fato de eu ter dado três vezes não significa que eu sou homo. Eu sou hétero. Eu gosto de mulher. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.